Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande, uma emoção muito grande estar aqui mais uma vez para mais esse incrível momento de reflexão, de respiração, de observação, de presença, de troca. Obrigada por estarem aqui juntos na nossa grande e linda, linda roda. É muito mais do que uma roda de moda, né? Porque nós estamos aqui juntos, nós e vocês, há um ano. Todos os dias, sábados, domingos, feriados, nós estamos aqui com vocês e vocês conosco. Então, sintam meu amor e minha gratidão por isso. É lindo esse comprometimento. É linda essa busca que todos nós estamos aqui. Então, para você que já está aqui, ocupe o seu lugar. Traga a sua presença. Simplesmente sente-se e ocupe o seu lugar. Perceba se tem algum ponto de tensão no seu corpo. E se tiver, inspira e solta. E solta a tensão. Perceba se tem algum desconforto. E se tiver, inspira e solta. Deixa aí o desconforto. Vamos chegando. Trazendo a nossa presença e ocupando o nosso lugar. Porque a vida é assim. Nós precisamos estar no nosso lugar para que a vida flua. Nós precisamos estar no nosso lugar para que as coisas aconteçam. E nós temos o nosso lugar. Nosso lugar na família. Nosso lugar na nossa roda. Aqui. Nós temos nosso lugar no mundo. Então, ocupe o seu lugar. Porque quando você não está aqui, o seu lugar fica vazio. E faz falta. A sua presença faz falta. A sua energia faz falta. A sua força faz falta. Ocupe o seu lugar. Eu retorno essa semana. Eu já voltei e te falei de manhã. Num momento difícil. E é engraçado. Eu me emocionei muito de manhã. Porque, de fato, agora, essa semana vai fazer um ano. Que nós começamos essa roda diariamente. E nós começamos pela dor. E hoje de manhã, quando eu fui meditar um pouquinho antes, antes de entrar para a roda. Eu sempre medito um pouquinho antes. Eu me peguei refletindo que, novamente, nós estamos passando por um momento de dor e dificuldade. Já foram vários momentos. Nós começamos num momento de muito medo. De muita ansiedade. De muita dor. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Nós ainda não entendíamos o que estava acontecendo. Mas era um momento de dor. Era um momento difícil. Depois, nós fomos nos acomodando. Acomodando com o que estava acontecendo. Não conformados com o que estava acontecendo. Mas a gente foi se adequando ao que estava acontecendo. No começo deste ano, nós vivemos um momento de esperança. Esperança com a chegada das vacinas. Com a possibilidade de tudo se transformar. E agora, novamente, nós demos um passo atrás. Mas não um passo atrás de retrocesso. Nós demos um passo atrás de recolhimento. Porque nós não recolhemos quando precisávamos. A gente aglomerou. A gente se descuidou. A gente se distraiu. E ainda não era a hora de se distrair. Então, hoje, nós estamos vendo, novamente, hospitais sem vagas. Um altíssimo número de mortalidade no Brasil. Situações muito, muito, muito difíceis. Então, nós estamos, novamente, enfrentando muita dor e muito sofrimento. Mas nós já estamos diferentes de quando nós entramos. Nós já subimos um degrau. De compreensão. De conexão. De consciência. Nós já subimos um degrau. Então, que bom que nós estamos aqui. Que bom que você está aqui conosco. Obrigada por isso. Obrigada por estarem aqui. Hoje, eu quero trazer uma reflexão em cima disso. Da situação que estamos passando neste momento. Porque só existem duas formas de a gente viver a vida. Eu falo isso muito. Em muitas lives. Eu falo isso em muitos stories que eu faço na minha página. Só existem duas formas de passarmos. De vivermos a nossa vida. O primeiro é a partir de um estado de medo, estresse, sofrimento, angústia. Então, o primeiro estado é um estado de estresse. E o segundo, a forma de se viver a vida é a partir de um belo estado de ser. Um estado de centramento, de calma, de presença, de conexão. Isso altera as coisas? Não. As coisas são como são. A vida acontece como ela tem que acontecer. Isso altera a minha forma de estar presente na vida. Isso sim altera. Viver em um belo estado de ser. Em um estado de calma, presença, serenidade. Vai gerar mais leitos de UTI? Não vai. Vai salvar mais vidas? Não vai. Vai acabar com a COVID amanhã? Não, também não vai. Mas vai alterar completamente o meu estado, a minha presença, experimentando essas situações. Eu vou estar em um lugar de maior conexão com as pessoas, de maior presença, de maior serenidade, de maior calma. Isso vai alterar, sim, o meu convívio com a minha família. Isso vai alterar a forma como eu trato o caixa do supermercado. Isso vai alterar a forma como eu cumprimento o porteiro do meu prédio. Então, talvez, 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 a partir deste estado, eu faça o dia de alguém um pouquinho mais leve. E veja, eu ficar em um estado de estresse, de ansiedade e de medo, vai resolver alguma coisa? Estresse, medo, raiva, ansiedade, vai gerar mais leitos de UTI? Vai acabar com a COVID amanhã? Também não vai. O que vai resolver? Vai gerar mais angústia, mais agonia e mais dor para mim mesma e para os que estão no meu entorno. Então, talvez, eu dê uma resposta abrupta para a caixa do supermercado. Talvez, talvez, eu passe e ignore que existe um ser humano sentado na portaria do meu prédio e que, naquele dia, ele precisa só de um sorriso honesto meu. Então, só existem duas formas de nós estarmos presentes na vida. Especialmente neste momento. O primeiro é a partir de um estado de estresse, dor e sofrimento. O segundo é a partir de um belo estado de ser. Um estado de calma, de presença e de serenidade. Deste lugar, você transforma muita coisa. Deste lugar, você transforma as emoções, os sentimentos. Você se conecta verdadeiramente com quem está próximo a você. Isso traz força. Então, nós vamos meditar. Nós vamos respirar. E encontrar dentro de nós este lugar. Encontrar dentro de nós a luz que existe aqui. Encontrar a luz que eu sou. Porque eu sendo luz, eu ilumino não só a mim. Eu ilumino o meu pequeno entorno. Várias luzinhas acesas iluminam o pequeno entorno. É isso que nós vamos fazer. Por isso, nós colocamos uma meditação a mais. Às 12 horas, a Soul Sync. Uma meditação muito especial. Então, se você ainda não está às 12 horas conosco na Soul Sync, venha. Todos os dias aqui, às 12 horas. Também buscando este lugar de conexão. Vamos respirar. Nós vamos respirar lento e profundo. Da forma que for mais confortável para você. Ou pelo nariz ou pela boca. Sente-se em uma posição confortável. Mantenha a sua coluna ereta. Coloque os dois pés no chão. Sim, ao meio-dia. Todos os dias, ao meio-dia. Uma meditação curtinha. São 20 minutos no máximo. Porque é direto à Soul Sync. Não tem reflexão. A gente entra direto na explicação e na meditação. Tá? Que é a Soul Sync. Com uma única intenção nós estamos fazendo isso. Para que o melhor aconteça a todos os seres vivos do planeta neste momento. Essa é a nossa intenção. Quanto mais pessoas juntas vibrando nisso, mais a gente eleva a energia do planeta. Essa é a nossa parte. Essa é a parte que nós podemos contribuir junto com vocês. Então vamos para a nossa meditação de agora. Coloque a sua coluna ereta. Eu vou falar um pouquinho durante a meditação. Vou fazer umas reflexões. E no final, eu vou tirar uma cartinha do baralhinho dos sentimentos. Tá bom? Se for possível para você, feche os seus olhos. Coloque seus pés no chão ou a perna cruzada, feito flor de lótus. E comece a respirar lento e profundo. Faça respirações conscientes. Respiração que você sente o ar que entra. Acompanhe o movimento do ar e sente o ar que sai. Acompanhe o movimento do ar. Vamos respirar. Faça algumas vezes essa respiração consciente, em silêncio. Acompanhe o movimento do ar. Se os pensamentos chegarem, tudo bem, reconheça-os e apenas deixe que eles vão. Como eles chegaram, eles partem e você volta a sua atenção, a sua respiração. Amém. 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 Ao inspirar, inspire a força e a sabedoria da natureza e ao expirar, devolva para a natureza a força e a sabedoria. Inspire força e a sabedoria, se nutra delas, se abasteça e ao expirar, distribua força e a sabedoria. Sinta a luz que existe em você, sinta a luz do seu coração. Perceba como, através desta luz, você está conectado a algo muito maior. Você faz parte de algo muito maior. Sinta-se conectado com a sua luz e a algo muito maior. Que está regendo a tudo isso. Que está no comando e no controle de tudo isso. Sinta essa luz no seu coração e se perceba fazendo parte dessa grande consciência ilimitada do universo que a tudo rege. Sinta-se parte. E sentindo-se parte, perceba a força e a sabedoria que isso te traz. Como os pássaros, seja como a natureza. Os pássaros, quando acontece uma grande tempestade, talvez eles se recolha um pouquinho e logo que ela melhora, eles já, logo, movimentam suas asas e voltam a cantar e a voar. Seja como o sol. Ele é. Ele simplesmente brilha. Ele não escolhe para quem ele vai brilhar. Ah, eu vou brilhar só para essa pessoa que faz meditação, que tem uma boa alimentação. Para essa pessoa aqui que fala muita besteira, que não é honesta, eu não vou brilhar. Não. O sol simplesmente brilha para todos. Seja como o sol. Distribua a sua luz. Seja como os oceanos. Os mares. Eles simplesmente são. Não importa o que aconteça. Eles são. E assim é você. Seja luz. Sinta a luz que você é. E tome uma respiração bem profunda. E sinta essa luz expandindo-se, expandindo-se dentro de você. E ao inspirar, essa luz expande-se ainda mais. E ao expirar, você compartilha essa luz com todos os seres do universo. Você inspira e a sua luz expande. E você expira e como raios de luz saíssem do centro do seu coração para todos os seres do universo. E a sua luz com a luz e expressão. Inspire luz. E expire luz. E expire luz. A sua luz. A sua luz. Essa grande consciência infinita que a tudo rege. Sinta-se. Você não está separado disso. Você é. E deste lugar, você sabe que as coisas são como são. Que a vida é o que é. Deste lugar, a sua presença é serena e calma. Respire bem profundo. Sinta-se fazendo parte dessa energia, dessa consciência ilimitada. Música Amém. Neste lugar, você sabe que tudo é o que é. E você pode suavemente, no seu tempo, ir retornando para o aqui e agora. E devagarzinho, voltando para o aqui e agora. Talvez, um leve sorriso queira nascer nos seus lábios, um sorriso de serenidade, de calma, de conexão. É certeza de que tem algo maior regendo a tudo. Respire bem profundo. Vem voltando, trazendo sua presença, trazendo sua energia. Talvez, você ainda possa ficar um pouquinho com seus olhos fechados. Ainda ficar nesta presença, neste momento, eu estou embaralhando o baralhinho dos sentimentos. E eu vou tirar uma cartinha, uma reflexão para nós, para essa noite de hoje. Respeito Respeito é bom e todo mundo quer um bocado. Entender que ninguém deve ser enquadrado, abrir o peito e ter a noção que te faz bem ser educado. Não tachar, você pode apenas manter-se afastado. Respeite-se para ser respeitado. Não julgue, mesmo que seja julgado. Faça por você. Respeito é algo que tem que ser despertado. Tome uma respiração bem profunda. Se você ainda não abriu os olhos, abra os seus olhos. Tudo é aquilo que é. Confia. Confia. Acredita. Que você faz parte de um todo. Não existe mais separação. Que tem algo muito maior regendo a todos nós. Confia. Para quem vai estar aqui amanhã às seis, nós estaremos juntos amanhã às seis. Para quem vem para a Soul Sync conosco, às doze é o meio-dia, a gente está fazendo a Soul Sync aqui. Para quem vai estar às oito, às oito amanhã eu estarei aqui. Então, de qualquer forma, amanhã nós temos três momentos. Às seis, às doze e às vinte. Até amanhã. Gratidão. E aí E aí E aí E aí